Salve Maria Puríssima, então aqui do lado de dentro do estacionamento que nós estamos fazendo vocês viram o trator abrindo tudo isso aqui, já está cheio de bloco aí, esses blocos para fazer uma mureta ali de contenção para fazer um muro de arrimo aqui embaixo também, justamente porque ali embaixo é um baita de um buracão então para poder nivelar, acho que não dá para ver direito com o celular, mas dá um baita buracão aqui onde está aquela madeira que você está vendo lá, dá um baita buracão, dá uns quase dois metros aí e fazer aqui tudo concretado, fazer tudo concretado, aqui tem que fazer uma mureta de contenção aqui para dentro está pronto já, para dentro já fizemos aqui, essa parte de dentro está terminando teve que fazer um murinho de contenção também do barranco aqui, uma rampinha para poder subir, fazer limpeza e tudo mais e aqui já chegamos com o concreto até ali, só ali né, só aqui, porque aqui para fora ainda está tudo por fazer e a gente precisa da sua ajuda então, para você nos ajudar para a gente continuar aqui a obra do Senhor quando você vier para cá vai ter um lugar confortável para parar aqui dentro né porque normalmente quando o pessoal vem para cá em peregrinação, visita, fica tudo carro na estrada chegou um caminhão, eles começam a buzinar para a pessoa sair, não tem condições, né, não tem condição aí a gente não consegue rezar em paz, e aqui não, aqui vai ter um portão também ali e tudo mais vai ficar com segurança, para deixar o carro aqui e não esquentar mais a cabeça e estar rezando com a gente lá, tá bom? o nosso piques é capela da sagradaface, arroba gmail.com capela da sagradaface, arroba gmail.com a gente aguarda aí a sua doação, só uma observação esse terreno do lado aí que vocês estão vendo, né, que tem esse monte de madeira aí é do vizinho, tá, ele está cortando um monte de eucalipto aí, já vendeu isso aí e estão cortando, então a nossa cerca termina ali, está vendo ali aquele morão? antes tem o curralzinho preto ali, mas perto do bloco tem o morão, termina ali então não vai achar que é tudo nosso não, que bom se fosse tá, paz e bem, não esqueça de fazer aí sua doação para a gente, para ajudar aqui na construção tem a construção, tem aí o registro, tem aí a questão, bom, enfim, as obras em si, né nem vou fazer isso, não vai ficar muito grande, paz e bem